Olá japonésicos, hey! Hoje eu trouxe pra vocês bolinhas de sorvete. Eu postei em bom tempo uma foto desse sorvete sabor abacaxi no Twitter e bastante gente pediu pra mostrar porque ficou curioso pra saber como é que era. Ice cream balls. O nome desse sorvete é Aissu no Mi. Aissu de Aissu, sorvete. Mi é semente, então no é de sorvete de semente. E Momo, que é pêssego, 98 ienes. Acho que dá uns 2 reais. Depende do mercado. Tem mercado que vende por mais de 100 ienes, tem mercado que vende por 126 ienes. E eu cortei minha franja de novo, torta de novo, faz uns 2 anos já que eu tinha cortado minha franja torta. Por que cê? Eu vou cortar a franja torta de novo, eu adoro franja torta. Eu sou fã de franja torta. O único problema é que eu sei ficar arrumando toda hora porque, sei lá, eu tô andando na rua, a pessoa fica olhando pra minha franja. É complicado. Tipo, a pessoa falando, a franja dela tá torta. É, e a franja é torta sim, porque algum problema eu gosto de franja torta. Que fofinho. E o cheiro de pêssego, hein? Nossa, cê tá derretendo já. Não é, viu? Dois grudadinhos, igual um boneco de neve. Ele é cremoso, aí quando você coloca na boca ele derrete assim. Imagina, você tá na Alaska, cheio de neve, coisas congeladas, aí tem um iceberg e ele começa a derreter assim. Entendeu? É isso. Porque eu sou uma bolinha de sorvete, de sorvete. Ah, sorvete. Meus bracinhos vieram bem depois, bem depois. Minhas perninhas ainda estão por vir, estão por vir. Tá derretendo, tá derretendo, tá derretendo. Tchau, tchau, tchau.